Nas terras do oriente surgiu dos céus uma luz Que vem brilhar sobre o mundo e para Deus nos conduz Nasceu Jesus salvador, aleluia, aleluia É Ele, o Cristo Senhor, aleluia, aleluia Nasceu-nos hoje um menino, um filho que nos cuidado É grande e tão pequenino, Deus forte é Ele chamado Nasceu tão pequenino, Deus forte é Ele chamado Nasceu Jesus salvador, aleluia, aleluia É Ele, o Cristo Senhor, aleluia, aleluia